Setup da Gabriela Portela em gráfico de pontos, é isso aí, hoje você vai aprender o setup da Gabriela Portela no gráfico de pontos para dólar, exatamente isso, tá? Então vem comigo, vamos para esse vídeo que eu vou te mostrar como que funciona o operacional dela, tá? Então, o operacional dela é baseado em algumas nuvens, tá? Na verdade, basicamente, é algumas médias móveis, certo? Vou pegar o dia de hoje, o dia 4, tá? A gente está no dia 4 aqui, ok? Então, o gráfico de pontos é um gráfico atemporal, um gráfico profissional, não é um gráfico de candlestick, tá? Então, só vou pegar minha canetinha para te explicar como é que funciona o operacional dela, tá? E depois eu vou te dar alguns temas de casa, certo? Para você também ter aí na sua tela a configuração desse setup de forma gratuita, tá? Então, esse setup é constituído por algumas coisas, tá? É essas nuvens que você está vendo aí, tá? Eu vou até aproximar aqui um pouquinho mais, tá? Você está vendo aqui que tem um conjunto de 4 nuvens, ok? 1, 2, 3, 4, certo? No operacional dela, não tem a view app e também não tem o ajuste, certo? E dentro do operacional dela, ela só opera com essas nuvens e com uma regra de coloração dela, beleza? E aqui a gente tem uma regra de coloração da Holy Trader. Uma regra específica de agressão, tá? Lá do Times and Trades nós temos os agressores, tá? Se você não conhece e não precisa conhecer, tá? Mas é basicamente quem está agredindo a mercado e quem são os compradores que estão agredindo o book, né? O Times and Trades e quem são os compradores. É aqueles que colocaram realmente a ordem de venda, né? Ou a ordem de compra. Temos o book, temos outras ferramentas que o pessoal, os grandes players e instituições colocam intuições, intenções de compra e de venda. É diferente de agressão. Agressão é quem realmente comprou naquele determinado nível de preço. Então, esse indicador é muito bom e ele está gratuito, tá? Eu já vou falar para você como que você consegue ele, como que você consegue as nuvens e como que você consegue configurar todo esse operacional, tá? Eu só vou explicar a lógica do operacional aqui, beleza? Vamos lá, então. Deixa eu explicar a lógica agora, tá? E de novo, nós temos aí, então, as nuvens, né? Quais são essas nuvens, Cris? São quatro nuvens, tá? Digamos que essas linhas aqui são as nuvens. Para quem não quer ter a nuvem, depois eu vou estar passando a nuvem, os indicadores de coloração, tudo mais. E como configurar, tá? Mas para quem não tem as nuvens e não quer ter e quer ter em médias móveis, basicamente isso aqui é o quê? São médias móveis exponenciais, todas elas. Uma média de 100, uma média de 60 e uma média de 50. E uma média de 21, tá? Todas elas são exponenciais, beleza? Então, aqui a gente tem a nuvenzinha da média de 21, a nuvenzinha da média de 50, a nuvenzinha da média de 60 e a nuvenzinha da média de 100, tá? E qual que é a lógica disso aí? É operar a tendência, de fato, né? E não operar contra a tendência. É um operacional muito assertivo, muito legal. Eu não uso esse operacional, mas ele tem um pouquinho de uma cara do meu operacional hoje, que é o método Holy Force, tá? Se você quiser conhecer o método, eu tenho um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Então, é o seguinte, o preço, quando está aqui dentro, a gente não opera, não faz nada, tá? No caso de compra, agora eu estou explicando o caso de compra, beleza? Nesse caso, é a compra, tá? A gente não faz nada, ele tem que sair e voltar. Deixa eu só limpar aqui. Eu vou limpar esse verdinho aqui, tá? Só para você entender bem. O preço está aqui dentro, brigando e tal. Pá, pum. Ele sai, ele faz essa pernada de impulsão, tá? A gente não vai operar nessa pernada, a gente vai operar na próxima pernada, que é a pernada de correção. Correção até aonde, Cris? Somente até a 21. A Gabriela diz que se tocar nessa média de 50, vale comprar. Se tocar nessa média de 60, vale comprar. E se tocar nessa de 100, vale comprar. Se eu não me engano, é isso. Mas eu digo o contrário. Eu digo que essas médias são médias que me dizem que o movimento está fraco e que ele pode ficar lateral. Olha só isso aqui, tá? Se o preço rompeu a de 21, ele vem para a de 50. E daí ele vai tentar e vai bater na de 21 e vai voltar. Então, eu não quero entrar numa operação que vai ir e vai voltar rápido. Da mesma forma, eu uso na média de 60 e na média de 100. Então, aqui dentro, é um momento onde o preço está indeciso. A gente não sabe o que vai fazer. Se realmente vai dar uma compra boa ou se vai reverter. Então, eu digo que essas três médias aí são nuvens, né? São nuvens de indecisão. São nuvens onde o preço ficou fraco e ele pode reverter, certo? Então, aqui a gente não faz nada. A gente quer um movimento bonito aqui. A gente quer um padrão aqui. Qual é o padrão que eu gosto? Eu gosto quando o box, tá? Isso é gráfico de pontos, tá? E aí, para você entender melhor de gráfico de pontos, a gente tem um curso, né? Dentro dos nove cursos gratuitos de day trade, que tem um link aqui embaixo também, tá? Para você só pegar os cursos e degustar. Nós temos um curso de gráfico de pontos, onde eu ensino melhor sobre isso, tá? Então, o padrão de box que eu gosto é esse cara aqui, ó. Tá? Aqui. E daí, a nuvem, né? A nuvem vai estar aqui. Vai estar passando aqui, tá? Vai ser assim. Essa nuvem de 21 aqui, ó. Essa média de 21, tá? Eu gosto desse padrão. Fez a pernada de impulsão, voltou. Deixou esse box aqui? Aí, é o momento de você entrar na operação. Como que você faz essa entrada numa compra, né? Você pode botar no meio do box a compra, ou você pode botar no rompimento, se quiser. Ou pode botar um tique acima, tá? Nesse caso, a gente está falando de dólar. Eu tenho um outro vídeo de índice, que eu vou deixar nos comentários, um passo a passo para você seguir, para você ter aí a configuração, né? Toda a configuração desse setup, ter os indicadores, que eu já vou mostrar, tá? E ter também a lógica operacional. Eu fiz um vídeo muito legal sobre esse operacional, setup da Gabriela Portela, em gráfico de mini índice, porque lá ela só opera no dólar, tá? E eu, como eu opero índice dólar em gráfico de pontos, eu consegui colocar esse operacional dela no índice, que não é nada difícil, tá? Mas o meu insight já ajuda muito o entendimento de você aí, meu querido aluno, tá? Que faz parte aqui do canal da Roly Trader, tá? Então, a compra pode ser em três locais, como eu falei. Seu stop loss, ele pode ser aqui embaixo, tá? Óbvio que, se tiver um ajuste passando aqui, score um pouquinho para baixo. Se tiver uma view app passando aqui, coloca de score na view app. Use a view app e o ajuste como uma score. E quando a view app ou o ajuste estão contra a sua operação, você não vai fazer a operação, certo? Então, basicamente, essa é a lógica operacional. Também temos um outro padrão, tá? Que eu também gosto muito, tá? Que é o padrão de três mosquiteiros, tá? Deixa eu limpar. Padrão de três mosquiteiros eu gosto bastante, que é o quê? Para a compra, tá? O preço está vindo de baixo para cima, tá? Ele está vindo nessa direção e ele vai deixar um box comprador, tá? Ele deixa um box comprador aqui, tá? Em determinado momento, ele vai fazer uma lateralização, tá? É um conjuntinho aqui, ó. Daí ele faz um box de baixa e daí depois ele vai lá e faz de novo um box de alta, beleza? E é aqui que a gente vai executar a nossa compra. Digamos que o preço está vindo daqui, né? Ó, ele está vindo agora aqui, ó. Vou apagar. Vou apagar essas setinhas. Ele está vindo. Então, ele está vindo daqui de cima para baixo. De baixo para cima, no caso. E aqui ele faz esse padrão aqui. Ele faz esse box assim. Um box de alta, tá? Depois ele vem e faz um box de baixa, tá? Um box de baixa com um paviozinho. Tome cuidado quando o pavio for exagerado, tá? Então, tem gente botando pressão para baixo aqui, tá? Então, um paviozinho. Em seguida, ele já faz de novo, tá? Um box de alta, tá? Com pavio. Eu gosto com pavio, tá? Quando tem um pavio, ele mostra rejeição, tá? Então, é aqui que a gente vai fazer a execução da nossa ordem de compra. Como que faz? Daí eu vou botar para cá, para você entender. Você pode comprar no meio do box, no rompimento, um tique acima ou nesse paviozinho aqui. Um rompimento do pavio. Esse paviozinho aqui, ó. Só que o pavio não pode ser grande, tá? Se o pavio for grande, o seu stop fica muito grande. Então, não vale a pena essa operação, tá? Daí o ideal é você fazer essas outras duas ou três opções que eu passei para você aqui. Seu stop, você vai escorar sempre abaixo do pavio. Ou se tiver uma view up ou um ajuste passando aqui, né? Como eu comentei. O seu stop loss vem atrás dele, tá? Escorando, tá? Porque ele serve como uma escora, uma proteção, beleza? Tá? Agora, vamos para o exemplo de venda. Venda é a mesma história, gente. Não tem muito o que ficar enrolando. Tem ali a nuvem, né? A nuvem de 100, a nuvem de 60, a nuvem de 50, a nuvem de 21, tá? Preço. Dentro, não fazemos nada. Preço fora, foi, rompeu, né? Rompeu o primeiro fator. Voltou na nuvem, tá? Volta nessa nuvem aqui. Aí ele volta, tá? Agora, a gente espera um dos padrões, que é ou esse box aqui com um pavio, tá? Ou o padrão de 3, tá? Dessa vez, ele vem de cima para baixo, tá? E ele fecha um box na venda, fecha um box na compra e fecha outro box na venda, tá? Beleza? E aí a gente faz as entradas ou no meio do box, ou no rompimento, ou um tique abaixo, ou aqui nesse paviozinho, tá? Ou aqui no meio, ou aqui no rompimento, ou aqui um tique abaixo, tá? Beleza? Beleza, barbadão. E escora atrás do pavio, ou se tiver um ajuste ou uma view app, escora neles e usa eles como uma proteção. Beleza? Muito barbada, muito simples. Como faz para configurar essa tela operacional aí, então, Cris? Assim, eu vou deixar um passo a passo, como eu falei, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Onde você vai fazer e vai seguir o passo 1, passo 2, passo 3 e quantos passos tiver ali para você seguir, tá? E aí, aqui no nosso canal, a gente tem aqui, ó, Big Pack de indicadores. É tudo gratuito, tá? Esses indicadores são 12 indicadores gratuitos para você operar no day trade e ter sucesso. E o mais bacana de tudo é que eu desenvolvi um indicador de agressão, que é esse role agressor, tá? Esse role agressor, ele é de graça para você. Basta você assistir aquela aula, né, dos 12 indicadores, que vai ter o passo 1 ali, para você saber como você vai baixar, como você vai instalar no Profit ele, né, e como você vai inserir no gráfico, tá? E também tem aí a nuvem, tá? Temos a nuvem, dentro dos 12 indicadores, temos a nuvem, temos o role agressor, que nós vamos usar nesse operacional, tá? Temos a nuvem e o role color de CD, que é um indicador lá do indicador de Red Key, tá? Então, todo o mérito vai ao canal do Scap, que é ele que desenvolveu esse indicador, tá? E com base nesse indicador, eu consegui criar uma regra de coloração, que pega os dados dele e joga para uma regra de cor, né? Então, o que é o Red Key? O Red Key, ele é um indicador que vem lá do TrendView, o Scap conseguiu criar o código fonte dele para o Profit, tá? E ele é um indicador parecido com o MacD, só que ele tem uma aceleração um pouquinho mais rápida. E ele é muito bom, muito bom mesmo. Na verdade, ele é esse cara aqui de cima, ó, esse aqui de cima. Esse aqui é um conjunto da Trend que eu tenho da nossa mentoria, tá? Onde eu explico especificamente como você vai identificar os melhores gatilhos de compra e de venda e quando que o preço vai ficar lateral. Exatamente isso. Parece loucura, mas é verdade. Quem é aluno pode deixar um comentário aqui do que acha da nossa Trend, tá? Então, voltando aqui, a gente tem aqui, então, o operacional montado. Vai um ajuste, vai uma view up, vai as nuvens, né? Tudo configurado e vai no box, vai o role agressor e vai também a role color nas nuvens, tá? Então, para você configurar, depois que você tiver os indicadores aqui, você vai vir para esse aqui, ó. Para esse vídeo aqui, setup Gabriela Portela, como configurar o setup da Gabriela Portela. Beleza? Aqui eu vou te ensinar. Depois você vai vir para o passo 3, que é ver o vídeo do mini índice. Onde eu explico a operação, a operação, como que você vai fazer, para onde você vai deixar o seu stop, identificação. Que é o que eu vou fazer aqui agora com você também. Bem rapidão, tá? Para nós não perder tanto tempo, tá? Eu não consumi tanto tempo de você, tá? E esse vídeo não ficar tão longo e você não ficar de saco cheio de mim, tá? Então, beleza. Entendendo essa lógica, entendendo tudo que você vai ter que fazer, seguindo os passos. Pause esse vídeo, segue lá os passos lá embaixo no comentário. Depois volta aqui para você saber como que você vai fazer as operações no dólar. Não muda muito do índice para o dólar. A única coisa que muda é que o mini índice é mais cavalo brabo, né? Ele tem mais movimentações. E o dólar é mais direcional, mais quadradinho. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui. Vamos botar aqui. Então, primeiro fator. Eu tenho que identificar onde é que está o preço. Está abaixo. Então, opa, está. E as regras de cor estão vermelhas. Está vermelha a regras de cor, role agressor, role color CD também, as nuvens, preço abaixo. Opa, é venda. Beleza. Aqui nesse caso, lá no caso da Gabriela Portela, ela faria uma venda aqui. Só que, no meu caso aqui, eu sei que tem uma view up aqui embaixo, ó. Que vai impedir o preço de andar, que é o que a gente quer. A gente quer que o preço ande, tá? A gente fazer uma venda e o preço andar. Fazer uma compra e o preço andar, tá? Nesse caso, lá ela faria a venda, mas eu não faria, tá? E detalhe, eu estou no gráfico de 6P. Ela ensina o gráfico de 8P, tá? Você pode utilizar o de 8P também, tá? Pode utilizar o de 8P, certo? Também para fazer seus backtests aí, tá bom? Pode usar o de 8P. Eu estou no mini índice e também dá para utilizar lá no DollFoot. Ele muda um pouquinho, tá? Ele é bem legal. Ele muda um pouquinho, ele tem uma movimentação meio esquisitinha, tá? Eu nunca tinha operado o DollFoot. Como é que opera o DollFoot? É só colocar o código DollFoot, botão direito, ativa o crossorder para você fazer a operação, enviar a operação do dólar cheio para o mini dólar, tá? Então, aqui, o crossorder vai ali e marca o ativo do dólar que está hoje, atualmente. Daí, assim, você consegue operar no DollFoot. Mas eu vou fazer no 6P, que eu gosto bastante de 6P, tá? Então, olha só. Vamos voltar ali no começo desse dia 4 aqui, tá? E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o estudo que a gente fez. O preço tem que sair, como eu já falei. Essa seria uma operação se a VWAP estivesse acima. Aí seria lindo, tá? Porque daí tem o ajuste acima e a VWAP acima. Mas não deu. A VWAP estava abaixo. Então, contra a VWAP e contra o ajuste, a gente não opera, tá? Então, aqui, o preço foi, embolou no meio disso aqui tudo. Ficou branco a nossa rede de cor. Olha que bacana a regra de cor, ajudando a identificar uma pré-reversão. Reverteu aqui. E olha que louco. Reverteu o preço vindo de cima, de baixo para cima, de baixo para cima, fazendo o padrão de 3. A única coisa que não estava tão legal é que, deixa eu ver aqui se não tinha o pavio. Não tinha o pavio nesse box. Nesse terceiro box. Só que a cor, ela ativa exatamente, a regra de cor, o role agressor, ativa exatamente no box que fecha e encaixa o padrão de 3. Aqui você pode fazer aquela entrada no meio do box, no rompimento, ou um pouquinho acima, um tique acima. Onde você vai botar o seu stop nesse caso, Cris? Onde você coloca o stop, Cris? Nesse caso, o correto é colocar aqui atrás do ajuste, tá? E nesse caso, se você pega a operação aqui, né? Você calcula quanto que você tem de risco. E você coloca esse risco duas vezes para cima, tá? Duas vezes para cima. Dá uma, dá duas. Veio bater aqui em cima, ó. Tá, ó. Você tem um operacional de 2 para 1, pegou o alvo cheio, tá? Então, se você operou aqui, comprado aqui no rompimento. Se pegou no metade do box, não entrou na operação. Mas a metade do box é legal, porque você diminui seu stop e aumenta o seu gain, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, ó. O preço sai, foi lá para cima, não deu mais nenhuma operação. Tem que vir aqui. Aqui era o momento de decisão. Então, se aqui virasse um box verde, seria uma outra entrada aqui, ou aqui, ou aqui no rompimento do pavio, tá? Mas não deu, ele já rompeu. Foi lá para baixo, voltou. Aqui, não, não é uma entrada, tá? O box está branco, tem o ajuste contra. Tem que romper esse ajuste, tá? Eu estou sendo um pouco mais objetivo agora, nesse vídeo de dólar, porque no vídeo do mini índice eu fui bem profundo. Bem profundo mesmo, tá? Então, assista lá o vídeo do mini índice também, que vai estar aqui no comentário. Vai ter, eu acho que vai ser o terceiro ou quarto passo para vocês assistirem. E se inteirar do operacional da Gabriela Portela, que é bem legal. Mais a minha, meu upgrade, eu colocando o meu know-how de mercado junto, tá? Então, esses indicadores todos não são dela, não peguei dela. É tudo da Holy Trader. Então, estão disponíveis para você para download, tá? Então, aqui, veio, voltou, voltou, rompeu, voltou, parou. Aonde parou? Aqui é padrão de 3? Ainda não, porque não tocou na nuvem, tá? Tem que tocar na nuvem, não pode ficar muito fora, não, tá? Tem que chegar próximo da nuvem, olha só. Eu não gosto quando, por exemplo, só está o box e a nuvem, tá? Eu gosto quando tem o indicador. Nesse caso, tem o ajuste aqui escorando, tem uma VWAP aqui também. Aqui, olha só que bacana. Olha esse box aqui. Ele é um box com pavio bonito, tá? Eu gosto com box com pavio, porque o pavio me mostra a rejeição. E a rejeição foi em cima de todas as médias. Em cima de todas as médias, tá? Médias que eu falo é as nuvens. Em cima da VWAP, olha só. E aqui ele fecha abaixo do ajuste. Todos os outros não fizeram o que esse cara me falou que ele fez, tá? Rejeitou a VWAP, rejeitou a nuvem. As nuvens, né? E fechou abaixo. Aqui vale um ponto de venda. Pode ser aqui no rompimento ou no meio do box. Um pouquinho abaixo. Aqui não vale, tá? No rompimento do pavio, porque tem praticamente um ponto e meio do pavio aqui, tá? Então não vale. É muito longo. Seu stop fica muito longo, ó. Tá? Então não vale. Tá? Então pegou, fez uma parcial, saiu no 0x0, tá? Lá no vídeo do mini índice eu ensino o que é esse sair no 0x0. Porque você não pode ficar comendo mosca. Tem que puxar pro 0 a sua operação. Tá? O seu stop loss, o seu stop de risco tem que vir pro 0x0, cara. Tá? Então aqui, ó. Mais um padrão de 3. Ele vem de cima pra baixo. Pão, pão. É só isso que ele faz, cara. É uma replicação. Estude o vídeo do mini índice. É muito importante. Pra você entender o que que significa o padrão de 3. Faz uma venda aqui, um stop vem aqui, pegou pelo menos uma operação de 1 pra 1 aí brincando, tá? Então se você faz, usa no dólar, o dólar é um pouco mais alavancado. Tem muita gente que não consegue operar ele. Mas se a pessoa já usa mais de 2 contratos, ela pode fazer uma parcial aqui, o stop vem pro 0. E aqui ela sairia com uma parcial e um 0x0, tá? Voltando, voltando, não deu nada aqui também, ó. Aqui, ó. Isso no dia de hoje, tá, gente? Ó, pá, pum, pão. Foi lá pra cima, rasgou. Olha a nuvem. As nuvens todas ficaram verdes. A view up, ele rasgou o ajuste e a view up numa porrada só. Então, quem colocou bala na agulha aqui tá muito forte, tá? E olha só o que que ele dá. Olha só. Olha aqui. Ele volta. Ele rasga e volta. O ideal, sempre num rompimento, é que tenha um, dois box de rompimento. Esse é o melhor tipo de rompimento dessas nuvens, tá? Dois box de rompimento, retornou, tocou. Aqui tem um pavio. E esse é um box muito legal. O pavio dele não é tão grande, mas olha o que que ele testa. Ele testa a view up, ele testa as nuvens, ele tá com a role agressor, os agressores na compra. Nós estamos junto com os grandes. Cara, esse operacional aqui eu poderia vender brincando, tá? Mas eu não faço isso. Não é meu esse operacional. Primeira coisa, tá? A única coisa que eu poderia, de repente, vender seria as regras de cor, tá? Mas não vou fazer isso. Eu não faço, tá? Eu já tenho o meu método operacional, que é o meu próprio método. Eu que desenvolvi, tá? E quem quiser fazer parte, tem um link aqui embaixo pra conhecer mais. Também tem os meus contatos, me chama pra mais dúvidas, tá? Mas só com esse operacional, fazendo isso aqui e você esperando, você também vai ser bem sucedido dentro da ID. Tá? Tenho certeza disso, cara. É só você estudar. Ah, Cris, mas tá me falando de gráfico parado. Me mostra na conta real, me mostra... Cara, eu tô dando um conteúdo didático pra você. Não tô querendo te vender nada aqui. Não tô querendo te fazer forçar você usar isso aqui. Quem vai usar é você, tá? Não transfira pra mim a sua responsabilidade de fazer esse negócio acontecer. É você que tem que fazer acontecer. E não ficar entrando em sala de sinal, em sala de cal, tá? Parar de ficar seguindo diquinha de trader e você aprender a crescer dentro desse negócio sozinho. Isso é possível. Eu fiz isso acontecer. Eu não tive ajuda. Na minha cidade, ninguém me ajudou. Eu tive que desenvolver sozinho e aprender. Desde 2018, eu tô nesse negócio, tá? Então, aqui, ó. E esse setup, eu tô trazendo o setup de outra pessoa, tá? Pra você ver que eu não tô puxando o sardinho pro meu lado. Eu só tô melhorando ele um pouquinho, né? Eu botei minhas regras de cor, botei o aviwap, botei o ajuste. Pra melhorar um pouquinho pra você aí, tá? Pra você ter esse conhecimento a mais, tá? E pra você também não precisar comprar o setup da Gabriela Portela. Eu não sei quanto que ela vende o curso dela. Mas é isso aqui. É isso aqui. Se tem algo a mais, eu não sei. Porque eu não fiz. Mas tem gente que já nos comentários dos outros vídeos falaram que eu já saquei o operacional dela, tá? Não tem muito mistério, gente. Não tem. É só seguir aqui. Tá tudo de graça. Baixa os indicadores, tá tudo de graça. Faz as aulas que eu vou botar o passo a passo aqui embaixo nos comentários. E dá um like, se inscreva no canal. E envia esse vídeo pra os seus grupos de Telegram, aqueles grupos grandes, sabe? Envia pra lá, envia pros grupos de WhatsApp. Compartilha com o seu amigo, seu amigo que tá tomando o laço do mercado. Com toda certeza, ele vai fazer um bom uso desse material aqui, tá? E você também, tá? Então, onde é que seria a minha entrada aqui nesse box? Aqui no meio, né? Às vezes, você não precisa botar bem no meio. Pode ser um pouquinho abaixo aqui, ó. Tá? Um ponto abaixo do rompimento, do fechamento aqui. Um ponto, ó. Um tique, dois tiques. Um ponto, tá? Ou no meio, se você quiser, tá? Aonde mais? Aqui no rompimento ou um tique acima? A gente tá falando de dólar, um tique é meio ponto, tá? Onde é que vai o stop? Se você botar o stop no ajuste, ele fica muito alto. O stop financeiro, ele fica alto. Ele fica mais ou menos uns seis ou sete pontos. Vamos lá. Não, ele até que não fica. O meu stop padrão do dólar é cinco ponto e meio que eu coloco, ó. Então, aqui fechou cinco ponto e meio certinho, tá? Se você entra um pouquinho mais pra baixo, cinco ponto e meio vai fechar aqui embaixo. E aí, é um stop muito bem seguro, gente. Muito bem seguro. Primeiro, você está indo a favor da tendência, tá? Foi um rompimento. Ainda não tem aqueles quatro indo pra cima assim bonitinho e papum, né? Mas a regra de cor ajuda na visualização de quem tá ganhando lá no Times and Trades, tá? Quem são os maiores players, né? Institucionais e como que eles estão, qual a situação deles. Se eles estão comprados, se eles estão vendidos. A regra de cor ajuda nisso. Comprado. Você bota a sua compra aqui, aqui ou aqui no meio, tá? Ou um pouquinho acima do rompimento. E bota o seu stop aqui embaixo. Ou aqui atrás do ajuste. Se cinco ponto e meio for muito pra você, olha só quantos pontos dá de stop aqui essa operação. Dá quatro pontos. Quatro pontos de stop. Pra você pegar oito, tá? Oito pontos. É dois pra um. Se você quiser fazer um operacional, por exemplo, pegar um box, uma parcial, dois box, outra parcial e a outra parcial, se você entrar com três contratos, se você ir fazendo box a box, beleza, cara. Daí isso é com você. Mas o que eu tô aqui pra te ensinar é o seguinte. Fez essa compra aqui, aqui, aqui no meio, enfim, aonde for. Você stop que tá aqui ou que tá aqui, tá? Se você fizer a primeira parcial, ele já tem que vir pro 0x0, tá? Vem pro 0x0, você fez uma parcial, botou a mofunfa no bolso e está seguro na operação, tá? E ainda digo mais, se você não quiser, se você quiser abrir mão desse valorzinho que você pegou aqui, você pode botar no seu médio. Seu médio vai cair pra cá. Então, o seu stop loss, você bota pro médio, tá? E assim que pegar a segunda parcial, você já bota pra cá e vai seguindo o preço, tá? Entendeu? Mas o que você tem que fazer aqui, muito traderzinho de cursinho, né? Eles não ensinam é tirar o seu stop loss daqui, o seu risco, gerenciar isso. E pra isso eu tenho um curso muito bacana, que é gratuito, tá? Que é gratuito. Basta você clicar aqui embaixo, tem um... Aqui na descrição tem assim, pegar os nove cursos agora. Dentro desses nove cursos tem o curso de gráfico de pontos e tem o curso de gerenciamento financeiro, tá? Então, pra você, tudo de graça, tá? Então, basicamente é isso, olha só. Aqui agora, olha só. Aqui não é padrão de três, lembra? Que ele vem de cima pra baixo. Então, não é padrão de três. Olha como é que ele faz, ó. Essa volta, tá vendo? Só que se você viu esse padrão aqui, tá? Ó, esse aqui é um padrão bonito, né? Eu tenho que falar a real verdade aqui. Ó, se você viu esse padrão aqui, ó. Ó, ó que bonito esse padrão aqui. Ó. Esse box aqui é um box bonito. Ó. Pã, pã. E olha pra ver o que ele tem aqui. Só que esse é um... Esse é um... É um caso de que quem usa o stop financeiro, o stop curto demais, ele acaba sendo violinado, essa pessoa. Né? Porque se você pega a compra aqui, ou pegou aqui, ou no meio do box, tá? O seu stop, indiferente de onde você faz a sua compra, ele tem que ser aqui na VWAP. Tá? Na VWAP. E aí tem muita gente que não quer pegar um stop tão grande assim. E realmente é um stop grande pra você pegar no rompimento. Daí você bota no meio do box e pega um stop um pouquinho mais curto. Entendeu? Então, esses cálculos, isso aí tudo eu faço, tá? Eu fico me planejando. Pô, se fechar esse cara aqui, aonde é que tá meu ponto de entrada? Se eu pegar no rompimento, eu fico pensando. Isso aqui é a coisa que eu fico fazendo, ó. Tá aqui embaixo, em sete pontos. Tá? Se eu pego no rompimento. Mas se eu pego na metade desse box, tá? Em cinco pontos e meio. Exatamente o cinco pontos e meio que eu faço. Eu botaria aqui embaixo na VWAP. Tá? Então, olha só. Deu um sufoco, tá? Deu um sufoco. Voltou aqui praticamente quatro pontos. Vamos jogar limpo. Quatro pontos e meio. Voltou. Pra quem pegou no meio do box. Mas quem pegou no rompimento, voltou seis pontos. Daí eu não sei se o seu stop hoje, seis pontos, é aceitável. Tá? Por isso que eu digo. Então, pega no meio do box. Tá? E foi lá e buscou oito pontos e meio. Tá? Mas olha só aqui. Já tem um padrão de três aqui, ó. Um padrão de três. Outra compra. Tá? Uma dica, tá? Uma dica de ouro que eu passo pros alunos. Fechou três pontos no dólar. Ou, nesse caso, três pontos e meio. Ou três pontos. Stop vem pro zero a zero. Faz parcial em três pontos. É o que eu dou de dica pros meus alunos na mentoria e eu ensino. Tá? Aqui, ó. Mais um. Mais um. Tá vendo? Tá vendo, ó? Ó. No meio do box, seu stop não tem que tá na view up agora. Agora é muito alto. Tá? Aqui era aceitável. Mas aqui é muito alto. Principalmente pra quem pega no rompimento. Olha só. É nove pontos. Não faça isso, tá? Então, aqui, ó. Pra quem pegou no meio do box, seu stop tem que tá no máximo aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui. Bem aqui. Tá? Andou um box, puxa pro zero. Faz parcial. E o resto você leva. Olha lá, ó. Que bacana. Tá? Olha só isso aqui agora. Gente, não deu um stop se você tá fazendo como eu tô falando aqui. Tá? Então, olha só isso aqui agora. Olha só. Veio de cima pra baixo. Não é padrão de três porque não tem em nenhum momento aqui, ó. Tá? Quando não tem pavio em nenhum momento, cara, não faz, tá? Não faz. O pavio, ele me mostra a rejeição. Não tem pavio, tá vendo? Não tem pavio, não tem pavio. Esse terceiro deveria de ter um pavio? Não tem, tá? Mas mesmo assim, quem fez errado e vendeu aqui, onde tá o stop? Não tá grudado aqui. Tá lá em cima. Tá lá em cima, tá? E quanto que dá de stop aqui, Cris? Eu acho que dá uns cinco pontos aqui de stop, cara. Ó. Dá cinco pontinhos aqui em cima, tá? Pra não ser violinado. Não coma mosca. Botar stop curto pra aqui, cara. Tá? Se você não quer fazer assim, como eu tô falando, então não é pra você esse jogo aqui, cara. Porque você tem que entender como que funciona. Stop curto. Você vai tomar violinado. O preço vai desabar como desabou aqui. E aí você espera um box bonito assim, ó. Com pavio. Ó. As regras de cor ajudam demais, gente. Tá? Demais. Tá? Então, se você pega no meio do box essa venda, você ficou comendo mosca. Você pegou um pontinho acima do fechamento. Entrou na operação. Tá? Fechou um box. Como tem um ajuste contra aqui, já bota pro 0 a 0. E faz uma parcial no ajuste. Uma parcial no ajuste. Bota pro 0 a 0. Tá? A partir do terceiro box que fechar, você vai seguindo de 2 em 2 box também. Ou define um alvo final de 8, 10 pontos. 3 pontos, uma parcial. 3 pontos e meio. Ou um alvo aqui no ajuste. Ou um alvo final no ajuste. Enfim, como você vai fazer isso aí é com você. Olha aqui agora. Como é importante, quando você entende isso aqui, ó. Testou o ajuste, pá. É uma venda. Tá? Se você fez a venda aqui, entrou na operação. Aqui e até no meio do box, você entrou na operação. Tá? Andou um box, 3 pontos e meio. Tá? No 6, eu tô falando. Você puxa pro 0 a 0. Saiu com uma parcial e não tomou stop. Olha como é importante esse tipo de gestão. Tá? Olha ali agora. Cara, eu vou parar de fazer, porque... Tá louco. Basicamente, isso aqui só tá dando gain, gente. Tá? Ó. Desceu, voltou. Olha o pavio que eu falei. Olha o pavio que eu falei do padrão de 3. Ó. Lindo, lindo, lindo. Quem pegou aqui, pegou aqui. Quem pegou no meio do box, não entrou nessa operação. Tá? Então, às vezes, pega um pouquinho abaixo aqui do meio. Tá? Que daí você entra na operação. Seu stop ou... O melhor é aqui no ajuste, tá? Então, quantos pontos dá de stop? Dá 6,5. Mas aqui dá 5,5. Então, provavelmente, dependendo da reação do preço aqui, eu colocaria no ajuste ou aqui um tique acima aqui. Tá? Então, foi... Foi quantos pontos? Cara, sei lá quantos pontos foi. Vamos lá. 15 pontos. Aqui andou... Quem pegou no meio? 4 pontos. Aqui andou... Quem fez exatamente como eu falei aqui e aguardar a melhor operação, tá no lucro. Tá? Não precisa fazer tanta operação assim. É algo que eu falo muito com meus alunos que não precisa fazer operação assim. Agora, você pode testar no 8P, que é um pouquinho maior, pode testar no mini contrato. Ou pode operar o dólar cheio, 8P, com cross order ativado também. Tá? Beleza? Eu acho que é isso. Tá? Eu vou deixar os temas de casa aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal pra não perder mais nenhum conteúdo assim também. Tá? Eu vou ficando por aqui. Vá.